Está no ar mais um Antenados na Geral, eu quero pedir que Deus venha abençoar sua vida no programa de hoje, no dia de hoje que Deus fez, esse dia bonito, esse dia belo, esse dia agradável, onde estamos de pé, e só em estar de pé já é motivo de gratidão, não é verdade? Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses, vai ser um debate muito bacana, vamos tentar esmiuçar aqui, passear pelos quatro capítulos, tentar expor aqui os principais temas, as principais propostas que o apóstolo Paulo, o escritor da carta, colocou e apresentou para as igrejas. Para me ajudar aqui no debate de hoje, eu convido ele que é pastor, trabalha com discipulados, encontro nas casas, Osias Matos, seja bem-vindo, Antenados na Geral. Um prazer, vamos aí estar falando sobre essa carta maravilhosa de Paulo, e vamos, espero que possamos contribuir aí com todos, para esclarecer aí tudo que o pessoal está esperando. Muito bem, ele também que é formado em teologia, pós-graduado em treinamento e pedagogia, coach graduando em filosofia e mestrando pelo seminário teológico batista, Wake Forest Fernando Leiros, bem-vindo Antenados. Tudo bom, Pablo? Obrigado pelo convite, mais uma vez, que a gente consiga elucidar alguma dúvida, essa carta que é tão bela, como todas as grandes cartas de Paulo, elas sempre deixam um quero mais, algo a mais sempre, para a gente poder pensar e refletir. Ele também, que é pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho, é capelão Adriano Rocha, mais uma vez. Bem-vindo, Antenados na Geral. Fato, hein? Uma grande alegria poder retornar aqui, estar aqui com meus companheiros, vai ser um momento edificante, tanto para nós, quanto para você que está em casa aí nos assistindo. Abraço. E ele também, que é pastor da ADVEC Gueringue, mestre em educação e oficial superior do Exército, pastor Isaías Júnior. Bem-vindo, Antenados, mais uma vez. Obrigado, pastor Pablo. Muito alegre de estar mais uma vez com vocês nesse programa e que verdadeiramente a palavra de Deus possa entrar na nossa mente, no nosso coração e que ao final do programa estejamos edificados. Vamos lá então, para começar a abordagem de hoje, eu quero ler aqui, a carta aos Colossenses foi escrita dentro de um contexto de pensamentos pagãos e a tentativa de introduzir isso no meio do pensamento cristão em Colossos, perdão, em Colossos, hoje no Antenados vamos falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses, que foi exatamente essa carta que Paulo escreve para poder instruir a igreja, não somente de Colossos, mas também parece que ele trabalhou ali com outras igrejas também. Laodiceia. Laodiceia e Herápolis. Então, essa carta aí serviu a algumas igrejas, não apenas a igreja de Colossos. É importante também dizer que foi o apóstolo Paulo, foi na época ali, se eu não me engano, da data de 60, depois de Cristo. Paulo estava preso, é uma prisão domiciliar, parece que era a primeira viagem missionária dele, só fazendo um ano passado para a gente entrar aqui, na primeira viagem missionária dele, ele estava preso em Roma, escreveu ali nessa prisão, não apenas aos Colossenses, mas escreveu para Éfeso, aos Efésios, escreveu Filipense e Filemon. Então, preso, ele escreve quatro cartas, inclusive ele se alegra pedindo para a igreja se alegrar na prisão dele, porque se não fosse a prisão, de repente ele não teria nem tempo para escrever. É interessante, né, que às vezes a gente não reclama, às vezes, de provações na nossa vida, mas às vezes tem provações que servem de bênção. Tem um jargão muito antigo no meio religioso, no meio evangélico, que diz que Deus complica, já viu isso? Deus complica, descomplica, depois explica por que complicou. E aí isso acontece muitas vezes na nossa vida. Essa é a hora, boa, né? Essa eu não conhecia, não. Essa é nova para você, essa é antiga. Embora eu seja antigo no meio evangélico. Porque foi o que aconteceu com o Paulo, Deus complicou a vida de Paulo, botou o cara na cadeia. Depois descomplicou e explicou por que complicou, porque a carta aí, ó, estamos lendo aqui hoje, graças à prisão de Paulo. Quero começar aqui com a primeira pergunta, qual os contextos históricos e teológicos da carta aos Colossenses? Vamos lá, começar aqui, contexto histórico e teológico. Vamos começar pelo teológico. O que vocês acham que foi o tema principal abordado por Paulo nessa carta? A princípio a gente vê que ele coloca Cristo, né? Sempre em primeiro lugar. Ali é uma carta bem cristocêntrica. Ele aborda também os falsos profetas. Vamos começar aqui, pastor Fernando. A carta de Colossenses, ela tem algumas características muito interessantes. Primeiro porque ela está numa região que é extremamente grande e ampla, uma região Macedônia, uma região onde você tem o comércio como algo extremamente importante. E a gente sabe que toda grande cidade, né? Toda cidade comercial, você tem suas idiosincrasias, seus problemas, né? E aí você vê a carta de Colossenses ser uma carta escrita para um público que estava tendo sérios problemas. Por que problemas? Ele fala logo no início, né? Vocês permaneçam no evangelho que eu preguei, né? E aí ele cita Epáfras como sendo aquele que mantém esse evangelho vivo. Ele que era uma pessoa extremamente idônea, Epáfras. Ele é uma pessoa extremamente dedicada à palavra e que permanecia, ele, Epáfras, no evangelho. Então ele dizia, ó, permaneçam no evangelho, permaneçam firmes e fiéis. Problema, os judeus, eles estavam extremamente helenizados, eles já tinham pego esse costume horroroso, né? Já na Babilônia de se envolver com o que não deveriam e começavam a ser influenciados, extremamente influenciados pelaquela cultura helênica, aquela cultura filosófica. A cultura grega invadiu todo mundo ali naquela região. Nós temos o costume de dizer, né? Inclusive na história da igreja e nos seminários teológicos, que Roma pensou que havia dominado os gregos. Mas, na verdade, quem dominou foram os gregos, os romanos, né? Porque a influência cultural dos gregos foi extremamente grande dentro do Império Romano. E, por consequência, natural, aonde o Império Romano colocou a mão, o grego também estava lá com a sua cultura. Então, havia um sério problema lá, né? O costume judaizante, que se mistura ao costume pagão e helenista da época, e faz com que o povo, inclusive da igreja, comece a ter alguns costumes que não eram os melhores costumes a serem tratados naquela época. Acho interessante a carta aos Colossenses, porque ela parece que foi escrita para os dias de hoje. Parece que nós hoje vivemos algo muito parecido com o que estava acontecendo naquele lugar. Então, a gente pode pegar todos os ensinamentos de Paulo e aplicar hoje em dia. O que acontece? Paulo, segundo os teólogos e os historiadores, nunca foi a Colossos. O pastor de lá era Epáfras. E ele traz informações para Paulo de que a igreja estava correndo perigo. A igreja de Colossos nasce em razão do ministério de Paulo em Efésios. Em Éfeso. E a igreja vai chegar lá por intermédio daqueles que aceitaram a Cristo, dos discípulos, e chega lá em Colossos. E discípulos de Paulo, né? Discípulos de Paulo, que levam até lá. E quando eles percebem que a igreja está sofrendo com ensinos que não são fidedignos, que não são ensinos da palavra, que não são ensinos que Paulo colocou, porque hoje a doutrina que nós temos na igreja evangélica é a doutrina paulina. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, que são livros históricos. Treze cartas aí de Paulo. Depois a gente tem Atos, que também é um livro histórico. E depois você tem doutrina, doutrina, doutrina. Tem alguma coisa de Pedro, um pouquinho, mas o forte mesmo é Paulo. Então, eles estavam ali fugindo da doutrina de Paulo. E aí Paulo, então, vai escrever essa carta para aquela igreja, reafirmando alguns pontos centrais da doutrina cristã. E aí a gente entra na sua pergunta, que é a questão teológica. Então, a questão teológica da carta de Colossos é a centralidade de Jesus. Não precisa de mais nada. Não precisa inventar história. E aí, quando eu falo assim, eu queria que aqueles que nos assistem começassem a pensar nos dias de hoje. Quando nós vivemos também um monte de invenção de história. O mundo influenciando a igreja. O mundo influenciando a igreja. Colocando coisas dentro da igreja. Prisões, cadeias. Não, você só vai para o céu se você fizer assim. Você só vai ser abençoado se você fizer desse jeito. E Paulo é claro e objetivo. Jesus Cristo é quem nos abençoa. É nele que está a nossa bênção. É nele que está a nossa vitória. Então, não preciso de mais nada a não ser Cristo. E ele já coloca isso bem claro, né? Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele deixa isso... A excelência de Cristo. Ele é tácito. Faz a leitura aí. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. O primogênito de entre os mortos. Para, em todas as coisas, ter a primazia. É o que o Isaías estava falando. Trazendo a suficiência para Cristo. Não precisamos de nenhum outro elemento para a salvação, a não ser o próprio Senhor, o próprio Messias. Eles começaram a ter um problema teológico tão sério. Exatamente por isso a importância da carta de Colossenses. Para poder trazer, retornar a centralidade para Cristo. Porque eles começaram a ter uma visão gnóstica. Eles começaram a se distanciar da visão de que Cristo era a centralidade. Eles começaram a colocar Cristo como uma das possibilidades da relação divina. Tanto assim que depois, mais à frente, no capítulo 2, ele fala sobre a questão de que os Colossenses começam a adorar aos anjos também. Entendendo que era importante. Vai que os anjos também, né? Vai que precisa adorar aos anjos. A gente não está adorando. Estamos errando, né? Então vamos acertar. Vamos adorar aos anjos também. E Paulo é tácio. Não, o que é isso? Os anjos e as potestades, os principados, eles estão debaixo da tutela de Cristo. Então como é que vocês querem adorar aquilo que está abaixo do Criador? Não podem. É importante também que Paulo, quando começa a escrever a carta, ele fala do coração, ele debruça o coração sobre os irmãos e ainda ora por eles, diz que está orando por eles. Como é fundamental nós orarmos pela igreja, pedir para que Deus preserve e abençoe. Ele recebe de Epáfras, o dirigente da igreja, o que estava acontecendo. Vem a preocupação, porque tem dois inimigos infiltrados dentro da igreja, que são os gnósticos e os judaizantes, que estavam atormentando a mente do povo, os gnósticos com o objetivo, que o gnóstico tem só esse objetivo, através das filosofias humanas, afastar o homem da consciência do Cristo, tirar a visão de Cristo como realmente de quem ele é, o Senhor e Salvador da nossa vida, e os judaizantes levando o povo a uma prisão, a circuncidão, e não pode comer isso, não pode se vestir assim. É bem atual realmente a carta, os Colossenses. Eu tive agora no seminário provas sobre Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e foi impactante para mim, porque eu cheguei a essa visão que o Isaías teve. É bem atual. Estamos sendo atacados dentro de nossas igrejas. Muitas igrejas estão sucumbindo a esse tipo de filosofia humana, aonde Cristo acaba não sendo mais a centralidade, por isso que cultos deixaram de ser cristocêntricos, e estão virando cultos antropocêntricos, onde canções são cantadas para homem, a pregação da palavra tem que agradar ao homem, e acaba virando uma reunião antropológica. Cristo deixa de ser o centro. A visão teológica da carta aos Colossenses é essa, é uma carta cristológica. Jesus é o cabeça da igreja. Ele chega a dizer no capítulo 2, verso 2, que o ministério de Deus é Cristo, que Cristo é a plenitude do saber do divino. Olha que coisa linda, gente. Ele habita toda a plenitude da divindade. Isso, nele habita toda a plenitude do conhecimento de Deus. E o gnosticismo chega a dizer isso, que o homem não pode chegar a Deus. Deus está dizendo que é isso. O homem pode conhecer a Deus na sua plenitude, conhecendo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente precisa saber de Deus, está resumindo na pessoa de Jesus. Se a gente quer encontrar com Deus, nele a gente consegue achar. Claro, Jesus é o nosso único ponto de referência. O que ele fez, a gente faz. O que ele não fez, a gente não faz. Aí corrigimos as distorções que vieram com a história, não inventamos nada novo. Então, a carta, e para hoje também a mesma coisa, é um apelo aos crentes, aos irmãos, que voltem seus olhos para Jesus, nosso único ponto de referência. Ele fala, nele habita, Paulo fala, nele habita. Que às vezes tu vê pessoas pregando muita coisa ao redor de Jesus, mas não ele mesmo. Aí vira, por exemplo, muitas pessoas usam o nome de Jesus como se fosse um abracadabra. Nome de Jesus. Um amuleto. Um amuleto da sorte. Aí o cara utiliza toda hora. Ai, Jesus está repredido. E, na verdade, quando você fala de Cristo, não é apenas uma fala externa. É você compreendê-lo e crescer numa consciência de Deus que te transforma a cada dia. É uma vida sendo vivida. É uma encarnação do verbo, de fato, na sua vida, que você é transformado. É nascido de novo. Não é uma confissão. Eu conheço. Não é eu conheço. Eu até contei isso lá na igreja. Falei do rapaz que estava atravessando os leckline. Sabe aquela cordinha? O cara estava atravessando e tudo... Uau! Aí ele falou, vou atravessar com o carrinho de mão. Vocês acreditam? Acredito. Vai. O cara atravessou. Vocês acreditam que eu consigo atravessar com alguém aqui no carrinho de mão? Acreditamos. Aí ele chamou para a mulher. Então vem. Vem comigo, já que você acredita. Aí ela falou, não, eu acredito, mas não eu. Outra pessoa. Aí ele disse, você acredita, mas não confia? Porque acreditar e confiar são duas coisas diferentes. O diabo acredita. O diabo acredita. O diabo ora. Então você tem que acreditar em Deus, acreditar que Ele existe, acreditar nessa doutrina, acreditar que Cristo é o centro, mas confiar a ponto de se entregar, de se encarnar. Então essa é a diferença. A gente precisa discernir o corpo vivendo ele, não apenas falando sobre ele. Então esse bloco está terminando aqui. Vamos para mais um bloco bom, que as Bíblias estão abertas aqui. Isso que é importante. Um programa bom é programa quando a Bíblia está aberta. Fique ligado, não sai daí. Antenada Geral volta já, já. Mas vou logo avisando que eu não estou sozinho Conheço alguém que pode... Hoje determina quem será O mundo gira, gira, por isso que eu não espero Nada cair do céu Antenados está de volta aqui para o segundo bloco. Sempre um programa muito abençoador. Antenados na geral. Antenados na verdade. Antenados em você. Para abençoar a sua vida. Espero, como sempre digo aqui, que esse programa faça bem a sua vida. Você que chegou agora, no segundo bloco. Eu quero lhe incentivar a anotar o telefone da Boas Novas. Mande para mim aqui uma pergunta. Mande um tema. Grava vídeo no WhatsApp. Visita o canal nosso no YouTube. Esse programa vai para lá para abençoar você, viu? Você é muito importante. Sua família é importante para nós. Vamos lá, pastores. Mais uma pergunta aqui. Como podemos dividir os assuntos da carta através dos capítulos? A gente meio que falou, mas vamos aqui sistematizar. Capítulo 1. Saudação. Ele vem falando sobre a oração também, né? Vamos lá. Ele se apresenta, fala sobre o quanto ele ama ao povo de Colossenses. Apesar, como a gente falou, apesar de não ter sido fundador e ter via... Mas ele já amava pelo amor que ele tinha ao trabalho que havia sido feito por intermédio dos discípulos dele, né? O próprio Epáfras era um discípulo também de Paulo. E aí ele ama o trabalho, até porque aquela região toda foi uma região que ele começou a desbravar, né? Ele vem entrando pela Panfilha e vai subindo a Macedônia de uma forma completa, vai a Éfeso e por aí vai. Então ele ama aquela região. Ele foi um apóstolo levado aos gentios, né? Não é à toa. Então todo o trabalho que é feito naquela região, para ele, tem um sabor especial, tem um gosto especial. E Epáfras, como o seu discípulo vai, faz um trabalho, é lógico, depois que ele tem a informação, como o Isaías mesmo já colocou muito bem, depois que ele tem a informação através de Epáfras, que o negócio não estava indo muito bem lá na região... O Epáfras é tipo um X9. É, Epáfras era o pastor lá. Era o pastor lá, Paulo lá. O negócio aqui está começando. Epáfras estava levando as informações, né? Mas ele quem administrava, ele quem estava junto com aquele povo, né? Até porque o próprio Paulo fala que Epáfras, que é do vosso meio, né? Que ele estava lá, ele conhece a região, ele sabe quem são eles, quem são as pessoas da igreja de Colossenses. Então isso tudo dá a Paulo esse amor. Então ele fala exatamente isso no capítulo 1, né? E aí você vai lendo o capítulo e fala sobre a oração, o quanto ele ama o povo. Mas aí ele começa a fazer uma grande ode ao próprio Cristo, sobre a excelência de Cristo. Quando a gente lê o versículo 18, que ele fala sobre o quanto Cristo é a primazia, né? A primazia. Bloco. Isso. Ele é a primazia. Então ele faz uma ode, ele faz um elogio, né? Veemente a quem é a pessoa de Cristo, né? Isso é bacana demais. É o... Eu dividiria a carta em três partes, né? Essa divisão, ela varia muito. Cada estudioso faz do seu jeito. A gente pega manual bíblico, comentário bíblico, bíblia de estudo e você encontra diversas divisões. Eu dividiria na apresentação de Paulo para eles, a oração e a apresentação, quem é Paulo, né? Porque ele não era conhecido pessoalmente lá. Depois ele faz essa apresentação de Cristo, né? Como o Fernando falou, ele apresenta quem é Jesus e depois ele começa a bater no povo. Ele começa, primeiro, dando um docinho para ele preparar o terreno. Vamos dizer assim, ele começa teoricamente, ele começa pessoalmente, depois ele vai na teoria de Cristo, ele apresenta Cristo na sua essência divina, na sua magnificência, na sua autoridade, na sua majestade e depois ele olha para a vida. Tá bom, Jesus é isso aqui. E vocês estão vivendo de que jeito? O que é que está acontecendo aí? E é interessante perceber que Paulo, ele faz um elogio até a eles. Sim. Que eles são irmãos de muita fé. Ele coloca isso. De que eles têm fé, de que ele vê o quanto eles são amorosos, o quanto eles são dedicados. Quando ele vê a ação de querer tentar buscar uma vida com uma humildade, com uma abstinência, com um ascetismo e tal, quando ele vê isso, ele olha para aquele povo e diz assim, eles são pessoas de fé, eles não são pessoas ruins de coração. A índole deles não é má. Existe uma boa intenção ali. O problema é que de boa intenção, como diz o ditado, nós temos que corrigir. Tem que haver a correção. Tem que corrigir. Aí Paulo vai, no capítulo 2, eu queria ler esse versículo, ele diz, Tende cuidado para que ninguém vos faça presa a sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rodimentos do mundo. Isso é o 2, 3. É o capítulo 2, versículo 8. É o 2, 8. E não segundo o Cristo. E aí Paulo começa a tocar na ferida. Começa a destacar os pontos onde eles estavam errando. Fala, olha, cuidado, tem gente enganando você. Foi o que o Adriano falou. Tem judaizantes aí no meio. Tem gnósticos aí no meio. Eu estava ouvindo um comentário do pastor nosso amigo, e ele fala assim, não, lá em Colosso estava acontecendo o gnosticismo mais o judaísmo, que deu num esquisitismo. E deu mesmo. É porque esse gnosticismo... Essa é nova para mim. Gostei dessa nova visão teológica. Eu não conhecia essa. Essa fila... Eu canota essas coisas. Depois eu vou gravar para poder anotar. Essa filosofia que ele fala ali na Bíblia não é a mesma de hoje. É importante a gente entender isso. que o pessoal acha que a filosofia é busca racional pela verdade. Não. Essa filosofia dessa época tem a ver com a busca de um ocultismo da verdade. Parece que eles utilizam as forças do cosmos para poder... Mas isso hoje está aí também, né? Ainda tem, ainda tem. Hoje está aí também. E mistura com o judaísmo. Não, sempre tem. Olha só, se você pega hoje o Nemias e traz ele para apostorear uma igreja aqui, e o Nemias começa a identificar coisas profanas no meio da igreja, como ele viu lá coisas profanas no meio do povo de Israel. Como é que Nemias ia agir hoje, né? Da mesma maneira que ele agiu lá, né? Amaldiçoando, né? Espancando, né? E arrancando os cabelos. Nemias fez isso lá. Imagina o pastor chegar hoje e falar assim, para resolver o problema, eu vou ter que amaldiçoar, espancar e arrancar os cabelos. Aí Paulo, se viesse, né? Paulo já ia com jeitinho, né? Ele assoprou para depois tocar nos pontos. Ele deu aquela soprada inicial. Chegou lá, elogiou a fé, aquele negócio todo, né? E hoje, os pastores hoje têm que enxergar que é da mesma maneira, gente. É porque essa carta foi escrita, porque 60 anos depois do que começou, já precisou desse conceito. Hoje em dia é a mesma coisa. Quando entra o profano no meio do santo na igreja, quando entra o mundo, quando mesmo que sejam outros pensamentos, né? Um tempo atrás era comunismo, era nega à esquerda, né? Depois virou o esoterismo. Cada hora tem um ismo aí entrando para deturpar. Então, nós pastores temos que discernir, tá? O momento de combater esse profano, combater a influência do mundo na igreja e trazer sempre o quê? De volta a Cristo. Cristo centro. Acho interessante, Adriano. O ensino dele e o exemplo dele. Aquela colocação que ele fala, não sei se é no capítulo 2, acho que é do 2, do ascetismo, que diz que isso não tem poder nenhum contra a sensualidade. A pessoa abrir mão de comer, abrir mão de não sei, como se fosse uma forma de santificação. Só que aquilo não vai impedir, não é o abrir mão que resolve o problema. Dá a entender que a sensualidade tem a ver com o discernido lá de dentro e uma fuga diferente, uma fuga de buscar a Deus. É uma entrega para Deus que vai te ajudar a vencer a sensualidade. Não é? Não toque. Porque acontece isso até nos dias de hoje. Uma vez, já contei aqui no ar, que eu fui pregar, fui pregar, não, fui surfar, e o cara me conhecia como pregador, e ele falou, o mundo é pecado, usar bermuda é pecado. Essas coisas. É como se isso fosse deixar de usar bermuda, houvesse um poder de santificação, poder contra a sensualidade. Me lembrou de Paulo, na carta dos Colossenses, esse ascetismo que eles estavam defendendo, como se aquilo fosse um poder para a santificação e uma vitória contra a sensualidade. Quando não é o remédio para isso. O que adianta o cara abrir mão, mas o coração está cheio de pecado? O remédio certo para isso é abrir, rasgar o coração e não as vestes diante de Cristo, confessar as suas debilidades, e ele é poderoso para nos instruir. A gente tem a Bíblia, gente. Nós, pastores, não temos desculpa. Você, querido pastor que está nos assistindo, não tem desculpa. A Bíblia vai provar para a gente, vai mostrar para a gente essas dificuldades que vão aparecer no nosso meio. Ela vai ir. Ela é a bússola, ela é a peneira. Não passou por ela, é claro. Naquele tempo, a Bíblia já era completa. E Paulo já identificou isso. E Páfras já identificou isso. A gente hoje tem que lutar. Porque isso acontece ainda hoje. Essas visões de se privar disso para não ver isso, como eu estava falando antes. Ah, eu tenho uma dificuldade, eu vou me privar disso para ver se eu me liberto. Não, confessa isso a Cristo. Abre o coração para Deus. Uma vez o menino falou assim, Adriano, eu tenho algo aqui meio esquisito dentro de mim. Eu falei, o que é? Ele, não, eu não vou te falar que eu estou com vergonha. Eu falei, então você já orou? Ah, não vou orar porque eu tenho vergonha. Eu falei, rapaz, está com vergonha de falar isso para Deus. Deus já viu isso. E pior, Deus viu você fazendo isso. Então, rasga o coração, diga para Deus o que está sentindo. A solução é chamar o pecado pelo nome, né? Nome a ele, falar, confessar e se arrepender. Andar na luz, né? Porque senão, esse ascetismo, tu lembra da história da igreja, até os montanistas achando que se isolar da sociedade era uma forma de se santificar. Tanto é que um cara lá, estava lá um montanista sentado, veio um homem da cidade e chegou a falar com ele. Com aquele orgulho espiritual, né? O Paulo fala sobre isso, que o pouco sabe é incho. E ele chegou, homem, do nada. Há 30 anos que eu não toco numa mulher, como se distanciasse da sociedade, fosse a santificação da vida dele. Aí o cara olhou para ele e disse, é, há 30 anos que você não toca em uma mulher, mas há 30 anos que você não para de pensar nisso. Porque o problema não está em se afastar ainda, está no coração do homem. Está na intenção. Está na intenção do homem. Então, a gente precisa chamar o pecado pelo nome e nos arrepender e pedir graça ao Senhor. Que é aí que é o caminho de vencer qualquer pornografia, sensualidade. Teve um jovem que estava com problema de pornografia lá na igreja e ele estava o tempo todo orando, deu-me liberto, deu-me liberto, deu-me liberto. Eu falei, para de orar, cara. Tu está aumentando, está trazendo a memória. Valorizando. Valorizando o pecado. Despreza ele. A Bíblia diz que tudo que é bom, puro, amável, de boa fama, nisso pensais, troca o teu pensamento. Que vai ficar tão distante a pornografia, você vai esquecer dela, ela vai ficar tão desprezada que a voz dela vai ficar surda na sua consciência que você não vai nem lembrar dela. Então, a vencer a sensualidade é trocar o pensamento, trocar o pensamento. Se encher de Bíblia. E a pergunta é, esse jovem que estava orando para que não houvesse mais nele esse pensamento, ele estava orando também para que houvesse intimidade dele com Deus? É que às vezes o cara quer fugir tanto do mal e vê-se aproximado de Deus. Ao invés dele aproximar-se de Deus, ele estava lutando para afastar-se do mal, mas não estava lutando para aproximar-se de Deus. Porque a aproximação de Deus traz para nós o Espírito de Santidade, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos afasta de tudo aquilo que não é de Deus. E quando nós ainda erramos, esse Espírito também nos traz a consciência, o erro, e faz com que nós consigamos nos consertar diante de Deus. É aquilo que o médico fala para o doente. O doente só consegue a cura quando ele reconhece a doença e trata para não viver mais essa doença. Trata de que forma? Trata de forma direta, imediata à doença, mas muda as suas práticas para poder viver uma vida com saúde. É a mesma coisa com a questão da vida de santidade com Deus. A pessoa tem que buscar uma vida com Deus, buscando viver um cristianismo autêntico. E aí, naturalmente, o fruto do Espírito passa a ser algo vivenciado no dia a dia daquele cristão. O que faz com que ele não viva mais em pecados. Isso é natural. Isaías? Eu quero ainda destacar aqui, porque a gente falou do judaísmo, né? E falou do gnosticismo. E no capítulo 2, versículo 10, a gente tem um versículo, só para quem está nos assistindo, poder acompanhar e verificar isso na carta. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então, Paulo, nesse versículo aqui, está dizendo, olha, vocês não precisam mais de circuncisão. Lembra do Conselho de Jerusalém em Atos 15, quando Paulo vai até lá, os judaizantes estão aqui, estão dizendo que os gentios têm que se circuncidar para que possam fazer parte do povo. Não tem nada disso. Só para quem está assistindo entender a questão do judaizante, do judaísmo. Quando chega no gnosticismo, na questão do culto dos anjos, desse espiritismo, que está no versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Então, isso aí, já vão dizer, é o lado espiritual exacerbado, falacioso, mentiroso, a invenção de coisas que não estão na doutrina paulina, não estão na doutrina bíblica, e que enganava o povo. E tem um ponto que isso tudo está hoje. Eu queria que quem está assistindo pensasse nos dias de hoje. Os judaizantes, não. Hoje não tem mais judaísmo no meio da igreja. Embora nós vejamos aí uma valorização... Eu diria que ainda há. Porque os signos judaizantes, que são os signos místicos, porque naquela época havia muito signo místico, você vê o menorá, todos aqueles símbolos que haviam no tabernáculo e no templo. A Kabbalah é mística. A Kabbalah é isso mesmo. Tudo isso, tudo isso. Que os judeus tinham como signos que traziam a presença da divindade, que no caso era Yavé, ainda hoje foram, de alguma forma, trocadas. Quando você vê em algumas igrejas, determinados ritos, isso é o quê? Quando a gente vê a igreja católica com os seus ritos, ele está baseado em quê? Nos ritos tanto judeus quanto nos ritos pagãos. E aí eles trazem isso na história, ao longo da história, e vêm, de alguma forma, desembarcar nos nossos dias. Acabam perpetuando. Isso não mudou tão simples assim nos dias de hoje. Assim, é lógico, não dessa forma judaica, tão clara, mas existe isso. A igreja protestante, ela é uma dieta da igreja católica, mas ainda tem muito resquício desse misticismo. Até porque, quando o Lutero faz o seu protesto, é em função de uma igreja transformada, não uma mudança, uma nova igreja. Então, muito do que havia na igreja católica vem a reboque junto com o Lutero. Isso é natural. Quer falar, Isaías? Eu quero ainda terminar, que é o terceiro ponto. A gente falou aí do judaísmo, falou do gnosticismo, mas também tem uma questão muito séria que afeta os dias de hoje, que é a questão do mundanismo, da valorização das coisas desse mundo. Aí eu vou lá no capítulo 3. Capítulo 3, assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se vocês já são crentes, se vocês já estão com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está assentado, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí a gente vê, para os nossos dias, quando tantas pessoas estão mais preocupadas e muito preocupadas com as coisas da terra. Estão preocupadas com a sua vivência, estão preocupadas com dinheiro, estão preocupadas com carro, com casa, com riqueza, estão preocupadas, sabe, com... E as coisas de Deus? E as pessoas perderam isso, né? Ele chama a gente para uma espiritualidade mais elevada, né? Respirar um ar mais rarefeito. É que eu sempre digo lá, eu falo para a igreja, mas deixa de ser avestruz, desenterra a tua cabeça, né? Desenterra a sua cabeça, vamos respirar esse ar mais rarefeito, mais alto, viver uma vida mais espiritual. Não é uma vida espiritualizada, né, Osias? Que às vezes o cara também acha... Religiosa. Religiosa, que fica só num êxtase, que nem o pastor que falou lá, vive numa... Como é que ele falou? Vive numa... Um orgasmo espiritual. O cara só quer sentir... Aleluia, aleluia. Ele vai para a igreja para poder ter um calafrio. O calafrio, o calafrio. Só que, na verdade, essa espiritualidade tem a ver com a valorização das coisas espirituais. Osias falou da coisa do material e é verdade. Se o cara perdeu um carro, perdeu uma casa, tomou um prejuízo, acabou a paz do cara, perdeu a paz, porque está muito carnal ainda. É porque, na verdade, ele nunca tinha tido comunhão com a verdadeira paz. E se o verdadeiro homem de Deus, que está crescendo na graça e no conhecimento, baseado ali no que o pastor Osias falou, se ele perde, sofre, tem algum dano, ele não perde a paz. A paz permanece, porque a vida dele é mais elevada. A gente só precisa, Paulo, deixar claro que não é fácil. Não é à toa que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, diz assim, no mundo terei as aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Do meu lado, junto comigo, numa vida de comunhão, juntos. Vai ser duro, vai ser difícil, mas você vai vencer. Em Cristo, vencer. Vou para um intervalo aqui, estou aí em quatro minutos, temos mais dois blocos, você não pode perder, não sai daí, porque o Antenados volta. já, já. Antenados na geral, está de volta aqui para o terceiro bloco, num papo muito edificante, falando da carta de Paulo aos Colossenses. Nós separamos sempre, toda semana, uma carta para debater. Já falamos sobre Romanos, Coríntios, primeiro, segundo, falamos sobre Filipenses, Gálatas, agora estamos em Colossenses, e vamos permear aí a Bíblia Sagrada. Eu tirei no intervalo aqui, porque às vezes a pessoa pode confundir que eu tirei aqui o terno, pode deixar que é um emendão, às vezes a pessoa está, o pastor tirou o terno, é outro programa, é metade de outro programa? Não, tirei porque aqui está um pouquinho quente, resolvi aqui ficar um pouquinho mais relaxado. O assunto está esquentando. O assunto está esquentando, está pegando fogo aqui, já estou sentindo a graça. Vamos lá para mais, agora essa aqui é interessante, essa é interessante porque a gente está falando sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto capítulo, fazendo um resumo, aplicação prática e teórica. Agora, como é que a gente contextualiza? Para o século XXI, a igreja de hoje, já que essa carta foi escrita 60 anos pós-morte de Cristo, escrita para algumas igrejas ali, Laodiceia, Herápolis, é isso? Isso. E Colossos. Dá para contextualizar isso? Dá para a gente trazer para os dias de hoje? E qual é a aplicação prática para os dias de hoje? E outra pergunta, os problemas de hoje da igreja que ela vive têm a ver com os problemas que a igreja, aos Colossenses, viveram? Paulo, o homem é homem desde que foi constituído por Deus. Eu gostei muito porque o Isaías, ele dividiu o negócio assim bem pedagógico, né? Ele foi pedagógico ao distribuir. Professor não tem jeito. Não adianta... Ele sistematizou, criou o processo e mandou a didática. Olha aí. O negócio foi perfeito, não tem como fugir. E ele meio que ao longo, ele já vinha colocando isso, essa questão da contextualização. Quando a gente para para pensar, o que afastou o homem de Deus? Não foi a necessidade de querer ser Deus? De ter o domínio, o conhecimento, saber o bem e o mal, a verdade? É mais ou menos isso. Mudou o homem. Não. O homem tem uma síndrome de Deus arraigada nele, uma necessidade de ser Deus? É enorme. Então, isso faz com que ele se afaste de Deus. É isso que faz com que ele negue a própria divindade de haver. É isso que faz com que ele se distancie de Deus. Então, quando a gente vê o texto de Colossenses, falando sobre essa necessidade, né? Essa tentativa dos gnósticos de afastarem, através da filosofia. E aí, a filosofia, ela mudou no seu sentido teórico, né? Metodológico, talvez, mas no sentido essencial, ele não mudou. O que era a filosofia? Era a busca pelo conhecimento, pelo saber que era um conhecimento que levaria ele a aproximar-se do divino, do cosmos. Agora, como é que a gente pode identificar esses problemas nessa igreja nos dias de hoje? Porque é difícil, é sutil, né? Muitas vezes você vai perceber resquícios, mas nada declarado. Como é que a gente pode perceber isso aqui, ó, a influência gnóstica? Isso aqui é influência judaica mística. Como é que a gente pode detectar? Existe, hoje em dia, as igrejas estão... Existe. Estão tendo essa influência herética? Mas pode se mudar as heresias. Mas quando você compara... Aquela é a história do dólar verdadeiro e do dólar falso. O cara foi lá para poder conhecer, ser doutor em dólar, para saber qual que é falso, aí ensinaram para ele o quê? Qual era o verdadeiro. Ele viu o verdadeiro, o que aparecesse falso, ele ia saber. Ele ficou esperando ensinar para ele todos os falsos que existiam. Não, vamos ficar na verdade. Então, a mesma coisa aconteceu na época lá, 60 anos depois, e hoje acontece. É o quê? É você, como pastor da igreja, como o Paulo que chegou, como alguém que vai estar atuando ali, de você saber identificar tudo aquilo que não está condizente com Cristo no centro. E esse ponto é a partir de Cristo. Então, é atual, é talvez diferente, como o Fernando falou, do problema do pensamento, da filosofia, mas é o combate a tudo que não é Cristo no centro. E hoje a gente tem um relativismo muito grande, acho que até o pastor Isaias foi do Apocalipse, porque a gente estava tendo um programa lá na igreja sobre relativismo. O relativismo muito grande acaba relativizando, isso aí não é tão problemático assim, não, dá para levar, e aí a igreja vai levando, vai levando. Na verdade, é o relativismo que entra na igreja e que traz o secularismo com a reboque. Secularismo hoje, a gente identifica, quer tentar identificar o secularismo como um conceito, mas é só identificar o que há relativo na igreja que o secularismo está ali. Tudo que é relativizado é secularizado. Não tem como fugir a isso. Quando você vê Zygmunt Bauman falando na modernidade líquida, um sociólogo polonês, exatamente como é que a sociedade perdeu todos os alicerces, e a tentativa de nos afastar da Bíblia é tirar de nós o alicerce. Se ela é a nossa regra de fé e prática... Relativizando a verdade. Quando eu relativizo a Bíblia, acabou. O secularismo já entrou na igreja há muito tempo e a gente não percebe. Verdade. Osias, eu só vou falar só, porque gostei muito. Osias falou a ponte certa, a leitura certa para a gente vencer esse tipo de influência no dia de hoje. E conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente usa muito esse versículo para aqueles que estão lá fora ainda, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente precisa viver essa verdade todos os dias. E comparando e vivenciando essa verdade, a gente vai de fato logo identificar o que não é verdade. O problema é que hoje em dia eles não atacam como atacaram nesse contexto histórico. Que lá estavam atacando mesmo, firmemente. Os judaizantes falavam, se vocês não circuncidarem, não tem parte. E os gnósticos falavam, mas aqui, o culto aos anjos. Hoje em dia é do modo mais sutil. Eles não colocam na igreja obrigando uma outra igreja a fazer. Mas acaba que por eles fazerem naquela igreja e ela encher, o camarada que fez uma visita lá começa fazendo a dele. E isso vai acontecendo de uma igreja a outra igreja. Mas a verdade vai identificar. A gente vivendo a verdade, vivendo o Cristo Jesus, que é a nota verdadeira e original. Quando aparecer outra que não presta, a gente vai identificar logo de pronto. E aí é ter coragem, aí é ter força de vontade. E aí é ter capacidade para refutar antes que ela entre e traga problemas mais sérios. Pastor Zay, então contextualizando, eu acho que a gente deve ter Cristo no centro da nossa igreja, na nossa pregação, das nossas canções, combater também os falsos profetas que surgem, as falsas doutrinas. Que isso acontece, né? Que nem, por exemplo, um rapaz lá na igreja chegou lá, um cantor. Aí ele, no final da mensagem dele, lá da música, ele falou, olha, irmão, vamos dar sete pulos, que cada pulo é uma bênção. No primeiro, porta aberta. Segundo, carro. Segundo, sei o que lá. Casa própria. Terceiro, saúde. Eu ali, me matando todo dia ali para discipular o povo, a pregar. E o cara vai falar uma besteira daquela. Eu falei, não, não posso deixar isso passar limpo. Aí eu peguei o microfone, porque a gente está precisando ser mais assim, né? Peguei o microfone, olha, igreja, seria uma vida maravilhosa se a cada pulo nossos problemas fossem resolvidos. Né, fulano? Eu olhei para ele, lembro. Aí ele, é, né? Ficou meio com aquela cara. Aí eu falei, olha só, irmão, na verdade, se você quer conquistar coisas materiais, trabalhe, estude, faça concurso, se esforce. E, ainda assim, a vida vai ser difícil. Não é fácil. Esse evangelho não é o evangelho das escrituras. O povo ficou... É verdade. E não colocar nessas coisas... Se a gente não fizer isso, a igreja virou uma bagunça, todo mundo fala o que quer. E o apóstolo Paulo... E não colocar no seu coração... E não colocar no seu coração... Combati, como o apóstolo Paulo. E, Pablo, não colocar no seu coração isso como o seu tesouro. Claro, não é prioridade, né? Porque se você coloca o seu tesouro nisso... Coisas da terra... Meu amigo... Já morreu, já abraço. Deixa eu dar um exemplo prático para o pessoal perceber, nos dias de hoje, como é que se aplica isso. Você falou agora aí das músicas que cantamos, né? Dos hinos que cantamos. Se você pega lá o teu data show, né? Você pega lá aquelas letras das músicas todas que tem lá no teu computador, que quando a pessoa lá está tocando e canta, alguém clica lá e aparece lá para o pessoal acompanhar a letra, e você tira todas as letras que está falando do eu, de nós, né? Para mim... Tira tudo isso e vê o que é que sobrou. Vê o que é que tem de Cristo, né? Nos nossos cânticos, no nosso louvor. Aí você imagina na mentalidade do povo. O que é que os jovens estão conversando quando estão juntos, fora das atividades eclesiásticas? O que é que eles estão conversando? Eles estão buscando oração, eles estão conversando, eles estão profetizando um para o outro, está edificando, está consolando, está exaltando. O que é que está acontecendo? Então, a centralidade de Cristo se perdeu. Fica resumida somente aquelas pregações, aos momentos ali das reuniões. E aí o povo fica animado, né? Aí o povo vai o quê? Aí começa a entrar o quê? O que o professor está dizendo, o que a televisão está dizendo, o que o cinema está dizendo. Então, dentro da igreja o pensamento está assim hoje. Então, nós precisamos voltar o quê? Cristo no centro é o quê? Na prática. É que esteja entre nós, de novo, o assunto esteja voltado a Cristo e a edificação uns dos outros. É isso que lá em Colossias eu quero destacar. Dá tempo. A questão das juntas e ligamentos, que são relacionamentos fortes, resistentes entre os irmãos, para que haver o quê? A centralidade de Cristo seja anunciada um ao outro para haver edificação. Eu queria destacar a pergunta que você fez. Como é que a gente pode ver isso nos dias de hoje? Então, a centralidade de Cristo já ficou bem clara aqui para todos nós. A igreja tem que olhar para Cristo e é Ele que nos interessa. Quando a gente vê uma igreja valorizando demais os objetos judaicos, quando o culto já não está mais em torno de Cristo, mas está em torno daqueles objetos, daqueles símbolos do judaísmo, opa, tem alguma coisa aqui. É o judaizante que está entrando na igreja. Quando a gente pega um culto que é mais espírita, é mais espiritismo do que um culto centrado em Cristo. Esse negócio aí do pulinho. Você está entendendo isso? Você pediu para a gente ver nos dias de hoje. Então, eu estou tentando colocar essa carta nos dias de hoje. Então, a igreja que tem um culto que é tão espiritual, tão espiritual que virou espiritismo. Eu já estou incorporando o outro lá no meio do culto. E aí você já está caindo aqui nesse agnosticismo, nessa valorização do gnóstico, do conhecimento espiritual extra bíblico, no dia de hoje. Quando você vê um culto em que só se fala de coisa material, só se fala de bênção material, só se fala de carro, só se fala de casa, só se fala de dinheiro, só se fala a famosa teologia da prosperidade. Tirou Cristo do centro. Então, trazendo essa carta para os dias de hoje. A gente acabou de ler. E o que acontece? Depois você vai para o final do capítulo 3 e entra no capítulo 4. O que que Paulo fala nessa carta, meu filho? Como é que está a tua vida dentro da tua casa? Vós mulheres. E ele vem trazendo até como agir, né? O agir. É, como é que tem que ser? Quando você vai nesses cultos que são ou judaizantes ou gnósticos ou então que só pensam na questão da vida terrena, duvido que tenha esse tipo de ensinamento aqui. Então, a gente, a centralidade de Cristo e o efeito dessa carta na igreja hoje é a gente observar como que isso se dá dentro do dia a dia. Maravilha, eu vou preencher para um break. Começou com... Mas bacana, a gente está indo aqui num caminho, uma vereda muito boa, que é instruir você no caminho que deve andar. Então, tem mais um bloco. Não sai daí que a gente vai finalizar com chave de ouro. Antenados, volta já, já. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando da carta de Paulo aos Colossenses. Estamos aqui, vamos fazer um resumo, uma finalização bem bacana, interessante, que até no início, destacando nesse momento, no início ele fala para buscar e crescer no conhecimento. Ele valoriza o ensino. Isso é importante porque, através do ensino, do aprendizado, da leitura, do estudo, do exame, evitaremos muitos erros. Então, precisamos instruir a nossa igreja, pegando aí, contextualizando para os dias de hoje, ensinar a igreja a conhecer a palavra, para que essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, esse sincretismo religioso, essa influência mística e filosófica não venha penetrar o centro da igreja, o coração da igreja, a espinha dorsal da igreja. E essa instrução, no versículo 12 do capítulo 13, é interessante o que você falou sobre a instrução. Revestir-vos. O que é revestir? É encher, é completar. Quando você se reveste de Cristo, quando você se completa de Cristo, as consequências naturais desse revestimento da presença de Cristo em nós, faz com que nós começamos a agir tal qual Cristo era e nos distanciemos das coisas desse mundo. E consequência disso, aí ele vem, como a gente estava falando agora há pouco, não é, investimento, ele diz assim, ok, isso tudo aqui tem uma consequência. Aí ele pergunta, como é que você está agindo com a tua esposa? Como é que a tua esposa está agindo com você, marido? Você, filho, como é que você está agindo com o seu pai? Ô pai, como é que você está agindo com o seu filho? E aí ainda entra no mérito do trabalho. Todo da vida do homem. É o holístico, né? Tem três minutos, eu queria dar um minuto de cada um um resumo. Muito boa a colocação do... Eu quero, eu quero, não vou fazer um resumo não, se você me permite. Eu quero destacar um ponto para quem nos assiste. Capítulo 4, versículos 12 e 13. Saúda-vos Epáfras. Quem era Epáfras? O pastor da igreja. O pastor da igreja. Que é um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Paulo termina a carta destacando o valor do pastor daquela igreja. E eu quero dizer para quem está nos assistindo, que se o seu pastor está cuidando de você, está te ensinando a palavra, está te exortando, está te corrigindo, não está deixando você errar, valorize o seu pastor. Muito boa. Adriano e Josias, faz um resumozinho, tem dois minutinhos. Isso, eu também queria chamar a atenção, que quando o Isaías tocou no ponto ali da família, me fez logo raciocinar isso. Uma igreja que começou sendo destacada pela fé e pelo amor, agora, por se distanciar de Cristo, ela vai vivenciar problemas na sua vida espiritual para com Deus, problemas na família, problemas para com o próximo, problemas no trabalho. Olha como que o distanciar de Cristo levou esse povo a precisar ouvir falar sobre casamento, sobre cuidados dos filhos, sobre relacionamento com o patrão ou com o funcionário. Então, olha o que a distância de Cristo pode fazer com você. Então, para destacar, busque a verdade, viva a verdade, Jesus e a sua palavra é a verdade. Para finalizar, então, eu destaco a maneira sábia como é que Paulo conseguiu tratar com a igreja. Ele, primeiro, ele chegou e trouxe verdades, trouxe o querigma para a igreja, para produzir fé nos irmãos. E aí, Jacuzzi falou dessa fé, que eles já tinham, incentivou essa fé e depois sentou a mamona. Então, que liberdade ele tinha, que nem conhecia lá, de falar tudo o que ele falou, de que eles deveriam fazer e o que eles deveriam deixar de fazer. Foi com muita graça, porque primeiro ele preparou. Então, nós, pastores, que quisermos tratar a igreja, temos que passar fé para o coração deles, pregar a verdade, porque a verdade produz fé, a palavra produz fé, para depois, então, podermos tocar nos pontos e os irmãos vão receber. Maravilha. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi uma bênção. Espero que a sua vida tenha sido muito edificada e abençoada no dia de hoje. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.